Opa galera, beleza, é nóis de novo Aqui, vamos montar essas cadeiras aqui Não vai ter mesa, apenas as cadeiras Cadeira Londrina, mas é Jade É essa aqui, Jade Cadeira Londrina, Jade Da Rufato Então aqui eu já descrechei algumas coisas que vai usar Aqui normalmente eles mandam uma chave Allen Se você não é profissional, provavelmente vai fazer de casa Vai ter que usar isso aqui Se você é profissional, você tem que ter pontas, bits Allen E aqui, acho que vai ser essa aqui Pontas, bits, de Allen Então você tem que ter pontas, bits Senão você vai demorar muito para ficar nisso aqui Então vou tirar isso aqui Beleza Então normalmente Essas cadeiras eu uso duas parafusadeiras Aqui vai ter Tem chave A gente tem os parafusinhos demais Aqui de Phillips E as chave Allen Beleza? Então vamos lá Vamos começar aqui No momento eu vou começar Por essa parte aqui Também tem o telegram É Então aqui Parte reta Para fora Essa parte torta Tudo para dentro Aí aqui eu vou colocar Com essas duas aqui Com essa madeirinha aqui Você vai vir com esse parafuso menor Aqui Olha, a parte reta Ficou para cá E aqui você vai colocar esses parafusinhos A porca A porca virada para cá Olha Vou fazer a torta aqui Essa encaixa aqui E parafuso Beleza, galera Então eu montei aqui Montei aqui Então aqui Parte reta Parte reta para fora Parte curvada para dentro Agora temos que colocar Esse aqui A lateral Nessa posição aqui Você vai ver lá certinho Aqui Agora com esse parafusão grande Que vai entrar aqui Do lado Beleza E colocar a porca aqui Então eu estou colocando Nessa parte aqui Para essa porca Aqui para dentro E aqui Eu vou terminar Essa outra parte lateral Aqui Se você ver Que fica difícil Pega uma chave de fenda Ela se ajeitando aqui E com a outra mão Parafusa lá A lateral Uma chave de fenda Você ajeita ali Na posição Às vezes fica escapando Beleza Depois que se parafusou Então aqui Os quatro lados Tudo canta Essa estrutura Aí você vai pôr agora Essas cantoneiras Parafusar Nos quatro cantos Beleza Depois fez isso Vira a mesa Mesa não Cadeira E vai pôr essas sapatas E vai pôr essas sapatas Ela já vem Praticamente pronta Encosta Encosta aqui Até que a mão vai Aí você vem Com o martelo Finaliza Beleza Estão nos quatro cantos Aqui Já já volto Então você vai pegar Os estofados Mais ou menos Nessa posição Aqui Onde a parte Que senta Você vai encaixar Aqui E aqui Está vendo Tem um buraquinho Aqui Você vai usar Esse parafuso Aqui Vai colocar Aqui Encaixar Ali E parafusar E com a mão Lá na mão Vai ser difícil Então tem uma parafusadeira Vai fazer isso Nos dois Ó Beleza Parafuso aqui Embaixo Agora você tem que pôr Essas chapinhas de ferro Aqui E vai unir Aqui E parafuso Então você divide Aqui E vai unir Essas duas partes Beleza Beleza Galera Então Parafusei As chapinhas de ferro Aqui Aí você vira Ela assim Agora E vamos pôr A base Aqui embaixo Encaixa Aqui Tá vendo E agora Parafuso Aqui A cantoneira Beleza Parafusou Lá Agora vamos pôr Esse acabamento Aqui Da cadeira Ó Então você vai Mais ou menos Dividir Aqui Um pouquinho Subir Um pouquinho Aí você vai usar Esse parafuso Aqui Ó Aqui não tem nada Não tem marcação Ó Não tem nada Furado É você que vai ter que olhar Aí Então você vai dividir Olhando Aí você vai parafusar Bem Tá Beleza Ó Parafusou Coloca esse acabamento Zinho Aqui Ó Já dou uma Batidinha Como ele tem Aqui Fica legal Cadeira montada Vou terminar O resto Aqui Já mostro Uma geralzona Aqui Mostro para vocês Opa galera Beleza Então essa aqui Fora as Montagens Das cadeiras Beleza Aqui foi só Cadeiras Tá E aí Se gostou Puxa o like Se inscreva no canal Ó Próximo vídeo Montagem de um buffet Acho que é Quatro portas Beleza Acompanhe aí No próximo Montagem Desse buffet Aqui Beleza Fui Tchau 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 Tchau